Excelentíssima senhora Lumi Suga, digníssima presidente desta Casa de Leis, nobres pares vereadores, internautas, radio-ouvintes, funcionários desta Casa de Leis, público aqui presente, meu muito boa noite. Inicio minha fala de hoje deixando aqui os meus parabéns, vereadora Marlene, pela iniciativa da prestação de homenagem à irmã Gersina, pelos trabalhos testados aqui no nosso município, e dizer que essa moção certamente foi acolhida por todos nós aqui de bom coração, irmã Gersina. Deus abençoe a senhora grandemente a tua obra, que Deus esteja sempre permanente no teu coração, assim, para que possa estar abençoando a cada um que procura as orações, o teu acolhimento. De início a minha fala, quero ler um trecho aqui do encaminhamento do meu amigo Luiz Carlos Dias, que é o idealizador na realidade de uma cultura, de uma cultura esquecida na nossa cidade. Não digo só da cultura, mas de várias outras situações. Luiz Carlos Dias é filho de Guaíra, uma pessoa que foi embora de Guaíra há muito tempo e retornou à nossa cidade para resgatar esse trabalho que há muitos anos ele havia iniciado. Dando assim a oportunidade para as para as novas nossas novas Mises poderem abrilhantar o palco não somente de Guaíra, mas o nosso estado do Paraná, do nosso Brasil e quem sabe até no exterior. Nesse contexto, eu inicio dizendo que o concurso MIS Brasil Terra Infantil foi realizado no último sábado, no dia 23 de fevereiro, nas dependências do SESC na capital do estado do Paraná. O evento elegeu a MIS Brasil Terra Infantil e três categorias, Mini Infantil e Pré-Team. Guaíra venceu a categoria Mini com a candidata Beatriz Frese, idade de seis anos, tornando-se a Mini MIS Brasil Terra em 2019 na categoria infantil. Na categoria infantil, a candidata Jennifer Gabriele de dez anos em terceira colocada e na categoria Pré-Team, as Gêmeas Guairenses se destacaram, sendo Graziele Tom e Gabriele Tom. Vale lembrar aqui que somente o vereador vim aqui e parabenizar essas meninas é um grande incentivo. Eu me sentia honrado quando ouvi um vereador falando no nome do Agnaldo Tadeu, presidente de bairro, pelos trabalhos realizados à comunidade, mas essas meninas elas precisam mais que simplesmente nossos elogios. Elas precisam que haja um planejamento, sim, por parte da cultura do nosso município, para não somente parabenizá-las, mas que possa estar incentivando diariamente concursos de passarela, de modelo, de etiqueta, para que elas possam estar adequadamente à altura das candidatas que vão disputar os títulos nos outros municípios, estados e até países. Digo com convicção, vereadora Marlene, que acompanhei vários trabalhos do Luiz Carlos Dias, uma pessoa respeitadíssima em Curitiba, onde ele cavou com as próprias unhas seu espaço aqui e muitas das vezes teve boicotado seu nome em alguns trabalhos simplesmente pelo fato de ser verdadeiro e dizer o que pensa, assim como o vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Essas meninas precisam de imediatamente que o Executivo encaminhe a esta Casa de Leis um projeto assegurando para que todas as candidatas eleitas que estão representando Guaíra possam estar se deslocando aos outros municípios e aos outros países com o incentivo do município. A nossa cultura está deixando a desejar nessa parte. Eu tenho muitas falas aqui, mas eu vou tentar deixar para o segundo segundo o tempo porque eu acredito que quando nós temos um sonho nós temos que buscá-lo, lutar por ele e encontrar nessa trajetória pessoas que nos ajudem a enfrentar e realizar o nosso sonho. Muitos desses sonhos dessas meninas que eu conheci ficaram pelo caminho, ficaram pela estrada porque muitas delas não têm condições financeiras de estar arcando com as despesas que tais sonhos custam. É preciso de imediato que o Executivo Municipal encaminhe para essa Casa de Lei destinando parte do recurso para estar apoiando e custeando as despesas dessas meninas assim como as tuas mães seus pais seus acompanhantes é preciso de imediato não adianta vir aqui bater palma virar as costas e falar boa sorte para vocês não adianta vir a dor Sandro e isso a cultura está deixando a desejar migalhadamente se ouve dizer que liberou uma van para levar uma torcida daqui para Curitiba para torcer para as nossas candidatas que estão representando o nome de Guair que estão levando outros aspectos evolutivos da nossa cidade os quais raramente aparece na mídia então precisamos de imediatamente desse olhar diferenciado mas quem vai ter esse olhar diferenciado os responsáveis pelas pastas eles tem que ter esse olhar diferenciado a pessoa que está à frente de uma de um departamento ela tem que olhar e saber onde que vai ser necessário colocar-se o que pegando um gancho aqui não digo isso somente na questão da cultura digo isso na questão social ao qual trabalho trabalhei a minha vida toda que sou assistente social digo isso na questão da saúde digo isso na questão de outros departamentos porque quando você tem um mau chefe quando você tem um mau gerente no teu grupo a tendência é que todos sigam o exemplo daquele que está mandando daquele que está coordenando meu chefe é folgado meu chefe não liga que eu chego mais tarde meu chefe não liga que eu trate mal aquele usuário do SUS a tendência é essa pessoal maus chefes formam maus funcionários maus administradores formam maus funcionários e nesse contexto deixo aqui os parabéns para essas guerreiras que mesmo com toda dificuldade colocaram seu nome à disposição com seus familiares e foram até a capital do estado levar o nome de Guaíra e deixo aqui um puxão de orelha ao departamento de cultura e ao nosso executivo municipal que tem esse olhar voltado para a cultura e para este projeto que foi iniciado aqui não por um funcionário público mas por uma pessoa que tem visão da nossa sociedade e que não é burro que coloca a viseira e olhe somente para a ponta dos pés gostaria de dizer aqui também senhores e senhoras na questão social do nosso município é necessário um planejamento em tudo que vamos fazer um minuto já de antemão solicito mais um minuto a cidade vai crescendo a população vai se aumentando não se tem uma programação de projetos habitacionais para acompanhar esse crescimento eu vou passar o vídeo nos cinco minutos não se tem uma programação para acompanhar esse crescimento é lógico que vai dar um déficit habitacional no nosso município nós precisamos de coordenadores que olhem de chefes no nosso departamento de saúde que olhem quando uma pessoa está desmaiando no meio da rua tendo vertizes de desmaio ela chega na unidade central de saúde na UPA perdão e ela seja encaminhada para os devidos procedimentos não que mande a pessoa para fazer uma consulta particular hoje tentei falar com o secretário de saúde e ele estava em reunião não consegui mas de antemão aqui já deixo meu repúdio novamente a essa caixa preta do doutor João Pena que é essa caixa de avaliação nunca vi uma pessoa que está internada na UPA precisar de uma auditoria para liberação de um exame que o médico lá já diagnosticou que a pessoa está precisando então tem muito lebre escondida no meio dessa mata aí eu não concordo com isso e não vou me calar para agradar gregos e troianos deixo o meu repúdio a essa auditoria mal sucedida mal aplicada 30 segundos deixo o meu repúdio aqui a todos os coordenadores aos chefes que estão na frente dos passos municipais da diretoria secretaria que estão fazendo com que os teus funcionários não trabalhem ou seja o reflexo daquilo que ele transmite para o seu funcionário nós somos o reflexo daquilo que nós fizemos se nós fizemos o bem a pessoa vai olhar e vai querer fazer o bem se fizemos o mal assim será eu volto nas explicações pessoais senhor senhora presidente retorno a essa tribuna para fazer minhas considerações não vejo mais a professora Ana queria deixar minhas saudações a ela que foi minha professora e grande incentivadora da parte da minha história agradecer também ao pessoal da guarda que estava aí acompanhando a gente tem umas outras pautas aqui que eu vou entrar em detalhes mas antes eu gostaria de soltar um vídeo de uma denúncia que eu recebi há pouco por favor enquanto roda esse vídeo eu vou dizendo as seguintes frases o rio que desce as encostas já quase sem vida parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastado a fauna e a flora é tempo de pensar no verde regar a semente que ainda não nasceu preservar a Amazônia preservar a vida e estar de bem com Deus essas imagens eu recebi agora de tarde gostaria que pode rodar de novo Adalto essas imagens para quem não sabe aquela escadaria ali da Tininho nós não sabemos exatamente o que é isso se imagina que possivelmente seja esgoto não temos certeza não estamos acusando ninguém recebemos esse vídeo entendeu mas nada nesse tom é despejado no rio que a gente tem conhecimento acho que nem o esgoto tratado não é despejado nesse rio nós vamos estar verificando porque eu recebi essa denúncia agora a caminho da Câmara aqui e fica um alerta porque nós sabemos que nessa localidade existe banhistas ali existem pessoas das igrejas que vão fazer o batismo ali nessa localidade então para que se previna porque cobrar 80% de esgoto é fácil como diz a história beber 3 litros de água é fácil quero ver encher a garrafa e colocar na geladeira então fica esse alerta e essas imagens foram registradas hoje por uma pessoa que estava passando pode acender a luz ali na tininha e a gente fica aquele ponto de interrogação o que está sendo feito com as empresas que deveriam tratar o nosso esgoto não estou dizendo que seja mas isso aqui é óbvio que água não é e ele está na tubulação de água fluvial mais um ano ele não está em tubulação de rede de esgoto a gente vai estar verificando fazendo um levantamento disso daí e se eu tiver errado não estou acusando ninguém vou vir e vou me retratar aqui mas fique o alerta não se banhe nessa localidade depois nós não sabemos porque o nosso rio está sem peixe porque tantas coisas acontecendo porque nós mesmo como seres humanos estamos destruindo tudo e quando nós damos carta branca para empresas irresponsáveis elas terminam de destruir eu se eu fosse vereador na época que foi aprovado aqui o contrato de concessão para mais 30 anos para o Senepar eu não aprovava de maneira nenhuma no mínimo quatro anos para a gente estar pressionando eles ali no cabresto e estar conseguindo controlar essas coisas agora 30 anos espera Deus em vida que eu esteja lá para poder discutir essa nova situação gostaria de falar aqui vereadora Elza voltando no contexto da saúde não é que o vereador Aguinaldo é chato é porque eu estou aqui hoje se fosse para mim vir aqui de enfeite ter sido eleito de enfeite ficava na minha casa nem colocava meu nome à disposição eu já enfrentei coisas iluminantes de chegar aqui e agora que eu estou aqui eu tenho que fazer o meu papel ser honesto com a população que me elegeu defender essa parcela da população e não ser taxado como chato oposicionista ser taxado como um vereador verdadeiro o fato de eu estar colocando situações aqui não diz que eu sou oposição ou situação agora não vou colocar porque senão eu vou ofender a honra do secretário o secretário sabe que quando nós cobramos aqui é porque alguma coisa está em déficit como na Santa Paula os moradores da Santa Paula estão sem médico de atendimento lá há dias há dias existe um planejamento está de férias só estão atendendo os agendamentos que já estão já foram agendados então isso senhor secretário nós temos que resolver de imediato nós não podemos ficar esperando eu não agendo para ficar doente as pessoas que estão indo procurar o atendimento na Santa Paula elas precisam ter um médico disponível não um médico da saúde da família isso é que a população espera de nós que nós cobremos que nós coloquemos o ponto para que eles vejam igual jogar bola quem está no campo não vê onde está a falha mas quem está sentadinho lá do lado fica gritando é ali é ali só que finge não ouvir finge não ouvir porque é o vereador Agnaldo é o chato da história o chato de galoche as minhas indicações que foram feitas em relação com a vereadora Elza voltamos a lutar pela comunidade Parque Ambi Vila Hermínia e Vila Paraná Jardim Guaíra o Jardim Guaíra ainda vira e volta passa uma lama lá ô senhor na frente lá agora a população a comunidade do Parque Ambi Vila Hermínia e Vila Colagu lama é só quando chove é só quando chove que vê lama de antemão solicito um minuto senhora presidente concedida aquela população aquela parcela daquela população ela paga dignamente não estou dizendo que os outros lugares não mereçam todos merecemos todos merecemos porque pagamos dignamente nossos impostos se não pagamos nosso IPTU a nossa casa vai para leilão só que o que que essas pessoas estão tendo de retorno o que que essas pessoas estão tendo de retorno pagando teus impostos é o município que tem que dar esse retorno é o poder executivo que tem que dar esse incentivo nós não vimos ninguém do executivo lá depois que acabou as eleições olhando um planejamento ou alguma destinação de recursos para aquela área ah não vai fazer porque o Agnaldo mora lá vai beneficiar ele eu não estou pedindo no meu nome eu não peço nada no meu nome eu estou pedindo no nome de uma comunidade que acreditou numa proposta de campanha e agora está esquecida lá nós estamos pedindo para os nossos deputados nosso deputado federal eu a vereadora Elza para a destinação de recursos para a gente destinar para aquela localidade que eu não estou falando de 5, de 10, de 15, de 20 anos não eu estou falando de gestões prefeitos e prefeitos entraram nessa cidade e não olharam para aquela região será que vai ter que esperar um milagre o Agnaldo ser prefeito dessa cidade porque é só um milagre para poder colocar uma lama asfáltica naquela localidade 30 segundos pelo amor de Deus gente vamos olhar aquele povo lá aquele povo também é gente depois tem coragem de dizer que o vereador não está pedindo nada nós pedimos vereador não executa vereador requer indica e nós estamos requerendo e indicando é obrigação do prefeito respeitar os impostos daquela população e atender aquela comunidade também na nossa cidade seria isso uma boa noite uma boa noite a todos um retorno para os seus lares que Deus abençoe a semana de todos vocês que Deus abençoe Obrigado.